Olá, eu sou do canal Vídeos Relaxantes, venha sentir essa sensação de relaxamento. Com esse maravilhoso vídeo você vai desfrutar de um ótimo descanso e de um sono maravilhoso. Para não perder nenhum vídeo inscreva-se no canal e ative o sininho. E curta e compartilhe para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E até a próxima. 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 E aí 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 E aí